Opa, opa, opa! Salve, salve, rapaziada! DJ Kituti na área, estamos novamente na área e se derrubar é pênalti. E pra você que caiu sem querer nesse vídeo aí, seja muito bem-vindo a esse vídeo Prazer de DJ Kituti, que a gente fala sobre o universo da música eletrônica, edição de áudio, vídeo, tem muita coisa bacana do universo DJ. Então, nesse instante, eu quero te pedir pra você que não é inscrito, se inscrever nesse canal, ativando, claro e sempre, o sininho de todas as notificações pra você não perder nenhum próximo interessante vídeo como esse, tá? Então, se liga aí, se inscreve nesse minuto e vamos que vamos. E, de costume, tá passando o meu Instagram aqui na tela, dá um confere lá, segue a gente, desde já, meu, muito obrigado. Rapaziada, todo mundo tá careca de saber, quando eu dou uma sumida de mais ou menos uma semana, é porque eu tô no corre, tô sem tempo, enfim, até porque pra fazer, editar vídeo, dá um trampo danado, tá? Mas, enfim, não quero falar sobre isso, não. Quero falar de uma grande notícia, bem bacana, e se eu fosse você, já pegava e anotava essa bagaça. Presta atenção, pega aí papel e caneta e anota, salva essa data. Dia 8 de julho de 2023, vou falar pausado pra dar tempo de você escrever. Eu vou pôr o banner na tela, mas presta atenção. Dia 8 de julho de 2023, aqui em BH, vai tá nada menos do que a Bidula, é isso mesmo, tô ficando doido, não. Dia 8 de julho de 2023 desse ano, tá? Então anota a data direito. 8 de julho de 2023, ninguém, ninguém menos de quem? A Bidula e MC Edi, tá? Quem que é a Bidula? Quem que é a MC Edi? O Abidula dispensa comentários, tem grande sucesso, igual Your Love e outras músicas aí. E o MC de Edi é o vulgo rap do pirão aí. É o MC do rap do pirão, isso mesmo. Eu nem vou colocar as músicas aqui porque vai dar direitos autorais nesse vídeo, eu não vou fazer isso não. Então, mas eu vou deixar o banner aqui, e se você quer garantir o seu ingresso, tô falando já, pra depois, ah, ninguém me avisou, nossa, ninguém fala nada. Eu já tô te avisando, dia 8 de julho, ah, mas tá longe ainda, então fica marcando toca, que você vai ficar de fora dessa, depois você vai reclamar aí, ah, ninguém me avisou. Então, são só 3 lotes, tá? Vagas limitadas, 150 ingressos apenas, vai ser um show top BH, não será mais a mesma. Escuta que eu tô te falando, quem me conhece sabe que eu trago coisa boa aqui, e eu tô te trazendo esse convite desde já, tá? Os ingressos já estão sendo confeccionados, tô falando isso aqui em primeira mão, vagas pouquíssimas, 150 ingressos, sendo 50 no primeiro lote, 50 no segundo e 50 no terceiro. Não vai haver venda de ingresso no local, então pega essa visão, já garante o seu, tá? Eu vou deixar aqui um número de telefone pra vocês ligarem, vocês vão procurar o Marcos, tá? 9472-1405, ou meu amigo DJ Jefferson, tá? Vocês vão procurar, colocar seu nome na lista, já faz o Pix, já garante seu ingresso bonitinho, seu nome na lista. Não vai vender ingresso na porta, não adianta chorar depois, ah, mas eu queria ir, não sei o que, nossa, eu vi as fotos, foi bacana. Então, já tô te convidando, paredão de som, eu vou colocar as fotos pra você ver aí, o tamanho da parede de som que vai estar esperando vocês lá. Então, cola com a gente, bacana demais, Abdulla, MC Edi, tá? Rap do Pirão, Abdulla, dispensa comentários aí, eu vou deixar as fotos aqui, tá? O banner, melhor dizendo, e vou deixar a foto do paredão. Aí você compensa, assim, né? Você quer ir, não quer ir, mas eu tô te falando, vai ser um evento muito bacana, tem a presença de vários DJs da Grande BH que fazem o corre acontecer, então se eu fosse você, eu não perdi por nada. Anota essa data, meu filho, eu não vou ficar te lembrando toda semana disso, não. Já tô te falando de uma vez, o primeiro lote aí já tá mais ou menos meio que engatilhado, o pessoal já tá fazendo seu pix, já tá garantindo, você tá ficando de fora. Eu não sei se você vai, se você não for, só você não vai, porque eu vou, vou tá lá e ainda vou tirar umas fotos com os caras aí que marcaram geração, Abdulla, MC Edi, sabe? Rap do Pirão, Abdulla com vários sucessos aí, principalmente um que eu gosto demais, Your Love, tá? Que deve tá cantando tudo ao vivo pra gente lá. E BH, como eu tô te falando, não vai ser mais a mesma, tá? Então por isso, vem com a gente, se você gosta de um show bacana, um show aí que marcou várias e várias gerações as músicas dos caras aí, então vem com a gente, vem participar. Só que eu tô te falando, são apenas 150 convites, não vai vender na porta e se você não garantir o seu, você vai ficar de fora. Então vou repetir, liga aí pro Marcos 9472-1405 e fala o seguinte, Marcos, coloca meu nome na lista, eu quero um ingresso, eu quero dois e já faz o Pix, tá? Que também não adianta você deixar seu nome na lista lá com o Marcos e não fazer o Pix e não garantir seu ingresso. Ele vai ser vendido pra outra pessoa, é simples assim, tá? Aqui o papo é reto. Então, rapaziadinha, confere aí, tá? Já faz aí todo o roteiro pra você ir com a sua caravana, você que é DJ, você que é dançarino. Rapaziada, eu tô falando, mas não tô acreditando, sou. Paredão de som, Evandro Braga Braga, mais conhecido aí como Cashbox Mineira. Cashbox, a vinheta deles é o som acima do normal. Então você já pode meio que vislumbrar na sua cabeça o que eu tô te falando. É paredão de som, tá? Não é caixinha de som, não. É paredão de som, é pra marcar. A gente tá batalhando pra fazer um negócio da hora, um negócio bacana, com excelência. Então vem com a gente que vai dar bom. Só repetindo, 150 ingressos, rapaziada. Não marca touca, não fica de bobeira. Faz esse trem aí no Pix, já garante o seu, tá? Leva aí a sua namorada, leva a sua ficante, amante. Quem que você quiser levar, você leva. Só apenas vá. E depois vocês me contam aí nos comentários e é lógico que eu vou colocar algumas imagens. Vou falar sobre esse showzaço que vai acontecer no dia 8 de julho, tá? Ah, mas nós estamos em março ainda. Março, abril, maio, julho. Faltam uns meses aí. Então deixe pra última hora que você vai ver que no final desse mês de março já vendeu todos os ingressos. E aí você vai ficar chupando o dedo. E vai falar, pô, ninguém me avisou. E eu tô te avisando, eu tô te convidando nesse minuto agora, tá? As redes sociais dos meninos lá, eles estão começando a divulgar. E eu tô te falando em primeira mão, até já o telefone pra você ter maiores informações e garantir o seu ingresso, tá? Eu tô falando de Abdullah e tô falando de MC Edi, tá? Rap do Pirão, os dois juntos nessa grande festa, nesse grande show, que eu tenho certeza que vai, se não marcou sua vida, vai marcar nesse dia, porque o Paredão do Som vai tá ligado e a gente vai fazer aquela bagunça organizada, tá? Não é trem desorganizado, não. Vai ser uma baguncinha organizada que a gente vai fazer dia 8 de julho, tá? Paredão dos bailes. Um Paredão de Som que eu sei, eu acho que você não viu nada assim parecido aqui em BH, não, tá? Então, vem com a gente, vai dar bom, 150 ingressos, primeiro, segundo, terceiro lote, não vai mais ter venda lá na hora, na entrada, esquece disso. Se você não comprar, se você não garantir o seu, você vai ficar de fora. E se você não for, só você não vai, tá? Então, no mais, quero mandar um abraço aí pro meu amigo DJ Jefferson, Valmi, todo mundo, DJ Garçom, Plaza, todo mundo que tá envolvido nesse projeto aí, fora outras pessoas, outros grupos de DJ que estão envolvidos nesse projeto bacana. E é o que eu tô te falando, o BH não será mais a mesma, tá? Tô até gaguejando aqui de emoção, tá? Porque a Abidula marcou gerações, rap do pirão também, toquei demais nas festas que eu fazia, todo mundo cantando, imagina essa galera, ô gente, ô meu Deus do céu, chega logo dia 8. Enfim, então é isso, lembrando dia, é, dia 20, maio, deixa eu ver, dia 15, é, 15 de maio eu vou estar na Turma do Vinil, tocando ao Vivão, lá no Murilo. É, dia 28 também, dia 28, 28, 28, 28 de maio também, tem o nosso evento do Bassman DJs também, se liga aí, meu filho, já vai anotando as datas aí. É, dia 15, Turma do Vinil no Murilo, dia 28 eu vou estar juntamente com toda a equipe do Bassman, eu e mais 9 DJs, tá? Esse grupo bacana aí, Bassman DJ, levando a cultura DJ até você, a gente vai estar no Parque Ecológico da Pampulha, tá? A região da Pampulha lá, a gente vai estar, o parque é muito bonito, muito grande, vem com a sua família, esse evento do Parque Ecológico da Pampulha é 0800, você pode levar a sua família, levar a sua namorada, você levar seu namorado aí também, ser menina que tá vendo esse vídeo, então vão todo mundo pro dia 28 de maio, lá no Parque Ecológico da Pampulha. só o evento do Abdulla e do MC Edi, que é... primeiro lote, 30 reais, segundo lote, 40, e o terceiro lote, 50 reais. Então, não marca bobeira, garanta seu ingresso, maiores informações, Marcos, 9472-1405, garante o seu, faça seu Pix, deixa esse trem pago, deixa seu nome na lista, e vamos que vamos. Nossa, falei demais. Então, é isso, eu vou passando maiores informações, vou colocando os flyers, os flyers, flyers, foi o que foi difícil, né? Colocando os flyers, colocando os banners aí, pra vocês vislumbrarem melhor, e já assimilar isso aí, tá? Nos próximos vídeos, eu vou tá falando, colocando um flyer, colocando uma imagem, não vou ficar falando muito também não, só vou pôr o flyer lá, e vida que segue, tá? Então, garante seu ingresso, marca na agenda aí, onde que a gente vai tá, tá divulgado no meu Instagram, tá divulgado no Facebook, tá divulgado aqui no YouTube, em todo lugar. Então, não marca bobeira, garante seu ingresso pro dia 8, dia 28, lá no Parque Ecológico da Pompulha, é gratuito, chega junto, confere lá, eu vou tocar as músicas que marcaram época, tá? Eu quase falei aqui, mas não vou falar não, e eu sei curioso demais, e você vai ver no dia que eu tocar lá. Então, é isso, vem comigo, vem com a gente, vem com todo mundo, e é isso, no mais, forte abraço, Deus abençoe, tamo junto, valeu demais! Tchau! Obrigado.